As melhores músicas de todos os tempos, numa só rádio, Parada Reds. As melhores músicas de todos os tempos, numa só rádio. As melhores músicas de todos os tempos, numa só rádio, Parada Reds. E aí, você já conhece os e-books aqui do canal Parada Reds? Imagine um livro que mostra pra você todas as músicas que fizeram sucesso na década. Ó, anos 80, por exemplo. Esse livro aqui, esse e-book, você baixa ele em PDF, aí no seu celular, no seu computador. E ele vai te mostrar a listagem completa de todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 80. E olha só, dá pra você ouvir a música. Você dá um toque no nome da música e você ouve a música na hora. Pra você saber que música que é aquela. Ano por ano, tudo que você pensar, nacionais, internacionais, todos os estilos. Só o canal Parada Reds conseguiu fazer essa pesquisa e reunir esse registro completo. Então tem o e-book anos 60, com todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60. Tem também o e-book anos 70, 80 e 90. Vamos fazer assim, vai aqui na descrição desse vídeo que eu vou deixar ali os links pra você escolher o e-book que você quer. É barato cada e-book desse, mas se você adquirir os quatro e-books, fica mais barato ainda cada um deles. Música 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 Alô, Alô Alô, Alô, Gabriel Brasil Adiós Jacarezinho João não sabia, era o Ricardão Sou copilão, um garanhão Eu não tive culpa, meu caro João Fui lá uma vez, ela que me deixou por meu carro Dentro da sua garagem Proveço de ter muito cuidado Não sou de fazer barra